Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Está tudo certo por aí? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Sapateria Sergipana. Vamos trazer para vocês muitas dicas boas hoje. Vamos informar para vocês a respeito de solados. Vamos conversar com vocês sobre como colocar um solado e como esse serviço dá certo. É um tipo de solado. Aqui eu tenho vários tipos de solados. Mas eu vou explicar para vocês como é que funciona isso daqui. É uma aula que geralmente vocês não vão ver em outro lugar. Até porque ninguém vai querer ser criticado tanto quanto eu na hora de passar a dica para vocês. Então se preparem porque vocês terão alguns minutos de aula importante para você que pretende, para você que quer trabalhar nessa área ou para você que quer aprender. Por mais que não seja de uma forma profissional, mas quer ter um conhecimento da parte técnica. Então vamos aprender. Eu não tenho só esse tipo de solado não. Eu tenho aqui solados de botas femininas. Eu tenho solados aqui de chuteira. Só site emborrachado. E vamos falar mais sobre isso aqui. Como você deve adquirir. Como você pode usar. Qual é a melhor forma de você fazer a colocação de um solado desse. Tá bom? Vamos falar isso no decorrer da live porque tem muita coisa hoje para você aprender. Fique atento. Porque hoje a live vai ser muito, muito, muito importante. Então para começar, eu quero pedir para você já curtir. Chegou aqui, curte a live. Não espera, curte a live para você me ajudar. E em segundo lugar, eu vou pegar o meu retorno para eu saber quem já está aqui comigo. Quem já chegou, quem já curtiu. Quem já fez aquele, quem já deu aquele apoio aqui para o nosso canal. Geralmente os parceiros que dão apoio para o nosso canal. Geralmente os parceiros. Quem são os parceiros do nosso canal? Aqueles que aprendem conosco, mas retribuem de alguma forma. Às vezes aqui no canal tem pessoas, por exemplo, você pode contribuir com o Superchat. Você pode contribuir com o Superlike. Já tem aí essa opção aí no canal. Mas também você pode contribuir curtindo. Você pode contribuir compartilhando esta live. Então vamos começar a aula. Fique atento. Porque essa aula é muitíssimo importante para você. Convida seus amigos. Convida a família. Para que a gente possa fazer essa aula. Para que todos possam alcançar essas informações. Vamos lá. Deixa eu ver quem está ao vivo aqui. Quem está comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu sair isso daqui. Pronto, saiu. Está a Maria do Rosário. Está por aqui. Dando boa noite. Dizendo que amo os meus vídeos. Muito obrigado, Maria. Está por aqui também o Luciano. Dando boa noite. Mestre e professor Osmar. Gostaria de saber se lavar um tênis pode comprometer a durabilidade como descolar. Pode sim. Pode comprometer. Se você lava, você está molhando. O tênis foi colado com cola. A cola não tem, por exemplo, uma resistência boa quando ele está molhado. Principalmente se for de tecido ou couro. Se for sintético, ainda vai. Ainda aguenta um pouquinho. Mas couro ou tecido, se você molhar, você vai ter... Você vai acabar descolando com facilidade, tá bom? Então, evita lavar qualquer tipo de calçados. Evita lavar. Higienização é o mais indicado. Só que chega um momento que tem que lavar, é claro. Então, se você vai lavar, procura secar o seu sapato. Assim, ó. Virado assim, com a boca para baixo. E no local ventilado. Esqueça o sol. O sol muito quente para secar logo o meu sapato. Para enxugar o meu sapato. Não. O sol quente vai descolar. Tá? É ventilação. O que faz o seu sapato secar rápido é a ventilação. Local ventilado. E aí você invita. Você deixa o nele assim, ó. Nessa posição. A água vai escorrendo. E ela não infiltra dentro da sola. Porque se ela entrar dentro da sola, vai provocar um descolamento. Então, na hora de você lavar seu sapato, quando é necessário lavar, você saber como botar para secar. Virado para baixo assim, ó. Você bota ele no local posicionado. Eu geralmente gosto de colocar isso aqui na janela. Eu travo assim, ó. E deixo meus tênis assim, ó. Enxugando assim, ó. Perto da janela. É bem ventilado lá. E eu deixo travado certinho. Então, a água escorre toda por aqui. Vai descendo. Vai escorrendo. Pingando. E seca rápido. Melhor do que você deixar ele assim. E a água passar em possar dentro do tênis. Ou dentro do seu sapato. Provocando sim um descolamento. Tá bom? Além do Luciano, tem também a Silvia. Dando boa noite, professor. E boa noite a todos. Mazinho Chuteira. Tamo juntos, Mazinho. Boa noite, meu amigo. Jandinho Silva. Opa, tô na área. Disse ele. Já cheguei dando like, disse o Mazinho. O Cris Sapateiro. Boa noite, Cristiano. E o TI dos sapatos. Deve ser. Dizendo que já dei meu like. O Daniel. Dando boa noite. O Luciano também, né? O que mais aqui? O que mais? Josélia também. Ele estava procurando um canal que ensinasse a consertar a sola de sapato. Chegou no canal certo, Josélia. Chegou no canal certo. Vamos falar sobre isso agora, tá? Boa noite, Osmar. Boa noite, Almazinho. Cris Genivete e Jussiara. Minha amada esposa, é claro. Isso aí, meu amigo Mário. Sapataria. Sapataria de Paju, tá? Sapataria de Paju. Meu amigo Adailto tá por aqui. Forte abraço, meu parceiro. Um grande parceiro aqui do canal Sapatria Sergipana. Adailto. Osmar, se deixar o sapato e a sandália na caixa descasca. Não, o problema não é você deixar o sapato na caixa ou fora da caixa. Pra ele descascar, basta você não usar. Se você não usar ele, deixar guardado muito tempo no mesmo local, ele vai se descascar. Estando na caixa ou não, tá? Então o segredo é usar. Osmar, mas eu não vou usar um sapato, é um sapato executivo, é um sapato de festa. Eu não vou usar todo dia. Tá, mas uso pelo menos uma vez no mês. Use ele uma vez no mês. Se você não pode usar uma vez no mês, pelo menos tire, bote no local que tem um pouquinho de sol. Deixa ele tomar um sol por três minutos. Não muito sol na cobertura pra poder descolar o sapato. Um solzinho leve. Mas o importante é que você use. Use seu sapato. Não deixa guardado não, tá? Você sabe o que fez essa fábrica, essa indústria dos calçados venderem bastante? Você sabe por que isso se descasca? Eu vou te explicar por quê. Você percebeu que antigamente não se descascava sapato assim? Você não via sapato se descascando assim o tempo todo. Mas hoje as pessoas, elas usam muito sapato. Na verdade não usa, né? Tem dois pés e cinquenta pares de sapato. Então alguns desses sapatos são esquecidos. E aí acaba que vai se descascar. Entende? Mas tem como resolver esse problema. Utiliza pelo menos uma vez no mês. Vamos lá. Boa noite, mestre. Disse a Rita. Tiago Souza. Boa noite. Faço muita coisa com você ensinando. Boa noite, Tiago. Valeu, meu amigo. Genivete. Boa noite, dona Genivete. Tá por aqui. Um abraço, minha amiga. A Edna Maria disse... Eu também já dei meu like. Muito bacana. Que bom você que curtiu. Me ajuda bastante, viu? Você que deixou o seu like aí. Tem pessoas curtindo ali. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Quem vai curtir aí? Vamos lá. Parece que mais uma pessoa curtiu ali. Mais uma. Mais uma pessoa curtiu. Legal, galera. Curte aí, tá? Deixa seu apoio aí que é muito importante pra gente. Obrigado. É verdade. Tenho vários. Boa noite, professor. Estou falando aqui de São Francisco do Itabapoana. Praia de Santa Clara. Parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigado, meu amigo. É verdade. Tenho vários. Tiago disse... Qual a cola que você usa nos saltos de mulher? Vamos aprender isso agora. Opa, maravilha. Bastante pessoas curtindo aí. Vamos aprender isso agora, tá? Agora é a hora de você aprender. Presta atenção. Presta atenção. Fica ligado. Vamos aprender agora. Enquanto isso, deixa eu pegar esse negócio aqui pra mim. Pera aí. Vou botar até a minha mesa mais pra lá um pouquinho. Vai dar? Eu vou pegar aqui. Porque se eu falar muito, começar a falar demais, vou começar a tossir aqui. Então eu já vou procurar alguma coisa pra hidratar a voz, tá? Tem café, mas eu não vou beber café agora, não. Faço café. Vamos lá. Primeiro, pessoal. Eu vou falar... Olha, o principal segredo é esse aqui, ó. O principal solado que dá problema, que muita gente não sabe como utilizar, é esse daqui. Por isso que ele é muito pouco vendido. Não é porque é um solado ruim, não. É um solado muito bom, é um solado estradeiro, ó. É um solado estradeiro. Mas pra trabalhar com esse solado, é necessário, é mais do que é necessário você usar isso daqui, ó. É mais do que é necessário você usar isso aqui, ó. A vira. Uma vira, tá? Isso aqui a gente chama de vira, ó. Ela se... Pra quem não sabe, ela se divide em duas partes, ó. Ela se divide em duas partes, tá? Você pode abrir. Pode usar cola forte, Manoel. Manoel Lisboa. Pode usar cola forte. Mas é importante que você... É importante que você... Possa saber, identificar que material é que você tá colando. Se é sintético ou se é couro. Então, pessoal. Se for sintético, você usa cola PVC, tá? Isso aqui é uma vira. Pra você usar esse solado, você tem que ter uma vira. Essa vira pra poder você usar esse solado, tá? Isso aqui é quase que um conjunto. Se você tem solado, mas você não tem essa vira, não vai funcionar muito. A não ser que você reaproveitou a vira do cliente, tá? Eu vou te dar um exemplo. Você tá vendo esse solado aqui? Olha ele aqui. Olha ele. Tá vendo ele? Tá vendo o solado aqui, ó? Ó. Esse solado aqui. Esse solado. É esse. É esse aqui. E acredita, é o pau. É o par. Tá vendo? Mas ele tá menor. Por que será que ele tá menor? O que que aconteceu? Quando você for comprar esse solado, nunca esqueça. Nunca esqueça disso, olha. Grava isso na sua cabeça. Só aqui você vai aprender isso. Só nesse canal você vai aprender. Só aqui. Grava isso daqui. Toda vez que você for comprar um solado, que você vai trabalhar com vira. Olha essa vira onde tá. Tá vendo essa vira que eu mostrei pra vocês? Tá vendo? Olha a textura dela. Dá uma olhada de perto nessa textura aqui. Veja de perto essa textura. Ó. Tá vendo essa textura aí da vira? Ó. Olha esse detalhezinho aí da lateral. Parece uma coisa meio estranha, não é? Não parece uma coisa meio... O que acho é isso aí que você me tá mostrando? Isso é uma vira. Ela, nesse solado aqui, onde é que ela se encaixa? Ela se encaixa aqui, ó. Na borda. Tá vendo? Olha a borda aí, ó. Olha a borda. É ela que faz essa borda. É ela que dá esse abaulado no acabamento. O solado, ele vai ficar dessa marquinha cinzenta pra baixo. Essa marca mais escura de baixo é o solado, tá? É o solado. Em cima, que vocês estão vendo esse acabamento bonitinho aqui, ó. Com detalhezinho costurado. Isso é uma vira. Isso aqui é uma vira que ela é encaixada primeiro. Tá? Essa vira aqui, ó. Essa vira, ó. Ó. Essa vira, tá? É porque ela já tá encaixada por baixo. Ela já tá colada. Certo? Então, é... Toda vez que você for usar esse tipo de solado, você tem que ter a vira. Se você não tem vira aí na sua sapataria, compre. Compre a vira, porque você vai utilizar. Tá certo? Então, pessoal. Preste muita atenção. Esse tipo de solado, de vira, na verdade, é pra você usar nesses solados retos. Perceba que ele não tem encaixe. Ó, deixa eu dar um exemplo. Se você for botar em um sapato... Deixa eu ver se tem um sapato... Um sapato sem solado aqui. Eu não tenho um sapato sem solado pra eu mostrar pra vocês. Se você for encaixar qualquer sapato aqui... Qualquer sapato aqui, ele não vai dar acabamento. Ó, ele não vai dar acabamento. Porque vai ficar essa lacuna aqui, ó. Então, essa vira é responsável por fazer isso aqui, ó. Ó. Ó, ó, ó que doideira. Olha só. Ó o que é que essa vira faz. Ó o que é que essa vira faz. Ó, você encaixa ela aqui, ó. E ela vai dando um acabamento aqui assim, ó. Deixa eu tentar colocar aqui. Não é pra aqui não, tá? Não é pra aqui não. Mas ela dá um acabamentozinho assim, ó. Aí quando você encaixa o solado embaixo, ele se une com a vira. E aí o trabalho fica mais bonito. Deixa eu centralizar aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. Ó. Bem explicadinho pra vocês entenderem. Tá vendo? Ó. Bem explicadinho pra vocês entenderem. Ó. Isso aqui é uma forma de você trabalhar esse solado. Certo? Pronto. Deu pra entender? Todo mundo entendeu como é que trabalha pra fazer esse solado, né? Todo mundo entendeu. Primeiro você cola a vira. A gente chama... Aqui em Salvador a gente chama correr vira. Primeiro você corre vira. Cola a vira no sapato todo. Na marca onde tinha a marca antiga da cola. Aí pronto. Você já colou a vira. Ok. Prensou a vira. Tá bem coladinha. Maravilha. Aí nós colocamos uma camada de EVA prendendo essa vira. Pra ela ficar bem presinha. Se possível, costure logo na parte do EVA. Costura logo. Tá? Você já costura pra manter sua vira bem presa. Em seguida, você vai e coloca o seu solado estradeiro. Nós chamamos aqui esse solado de solados estradeiros. Tá? Aqui é um solado estradeiro. Você pode printar isso aqui, ó. E mandar pra loja que vende produtos. Que eles sabem que solado é o que eu tô falando. Solado estradeiro. O nome desse solado é o Lug. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Onde é que tá o nome aqui? Lug. Aqui, ó. Referência. E o nome dele, ó. Tá vendo o nome aí? Lug. Tá vendo? Ó. Lug. Tá aí. Aí tem um lote, né? A referência, lote, tudo direitinho. E o nome Lug. É um solado aqui. Bom. Bom mesmo. Esse solado é bom. Eu uso ele há bastante tempo. Ele é da Amazonas. Aqui, ó. Tem até... Aqui ele é o... Ele é da Amazonas. O nome dele é Lug. Aqui tem um lote certinho. Tá? Tudo bacaninha. Esse aqui é o número... Acho que é o 44. Vamos aprender uma coisa. Osmar, eu tenho uma bota. E eu quero usar esse solado que você tá me mostrando aí. Uma bota. Eu quero usar esse solado aí. Que número que eu vou comprar? A minha bota é número 40. Que número que eu compro? Compre o 43. 42 ou 43. Mas se minha bota for 44. Compre o 45 ou 46. Nunca compre o mesmo tamanho, tá? Porque você não sabe quanto essa vira vai expandir nas laterais. E possivelmente você não vai ter espaço. Então esse solado... Por isso que ele é assim, ó. Largão, ó. Ninguém nunca vai usar a mesma quantidade. Só pra vocês terem uma ideia. Esse aqui, ó. Ele é muito grande. Acho que ele é o 44. Deixa eu ver aqui. Acho que ele é o 44. Mas, ó. Ele reduziu pra 40. Ó. Ele reduziu pra 40. Tá vendo? Reduziu pra 40, ó. Ó. Reduziu pra 40. Perfeito. Ele só fez afinar mais, ó. Percebe que aquele tá largão. E aquele tá mais fino. O que é que eu fiz? Passei aqui, ó. A lixa certinha nas laterais. E ele se molda. Do jeito que você quer. Ó. Ele se molda. Olha como fica perfeitinho, ó. Depois de pronto. Esse é o solado estradeiro. É o Lug. Você pode encontrar. Tanto na Casa dos Sapateiros. Como vocês podem encontrar. É. Em São Paulo. Na Casa Romeu. Tem várias lojas que vendem esses produtos. Se você comprar e utilizar. E seu cliente vai. Amar. Beleza? Agora. Antes de falar sobre outros solados. Eu tenho bastante solados aqui, ó. Solados. Society. Futsal. Esse aqui é o Futsal, tá? Esse aqui é o solado. Não. Esse aqui é o Society. Society, né? O Society eu tenho aqui. Society. Futsal eu tenho esse, ó. Eu tenho esse, o Futsal. Ele parece um solado de tênis. Eu tenho esse, o Society. Tenho vários, o Society aqui. E tenho esse, o Futsal. Vamos falar um pouco sobre esses solados. Já, já. Fique atento. Porque a gente vai estar. Falando sobre isso aqui. Tem, ó. Tem esse aqui feminino. Parece aquele estradeiro. Mas é um solado. Mais alto. Tem, assim, ó. Solado canoa. Pra tênis. Que você pode utilizar. Tem outro. Tem esse aqui de chuteiro que já mostrei pra você. Tem esse aqui. O Elite de bota, ó. Solado Elite pra botas. Já até mostrei pra vocês aqui no canal. Esse tipo de solado Elite. Que ele já é de encaixe. É totalmente diferente desse aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Esse aqui não tem encaixe nenhum. Encaixe zero. Zero de encaixe. Ele é reto. Esse já tem encaixe. Então, esse aqui não precisa de vira. Esse precisa. Esse não precisa de vira. Pra você que não quer trabalhar com vira. Tente usar o solado que não precisa adaptar isso aqui, ó. Não precisa adaptar essa vira. Assim, ó. Solado de encaixe, tá? Solado canoa. Vamos ler os comentários de vocês. Pra manter as informações atualizadas. E em volta eu vou voltar colando isso aqui, ó. Que já passei cola PVC e vou colar essa sola. As minhas solas vêm prontas. Ou melhor, eu já pronto ela primeiro. Eu lixo. Já preparo ela. Uma sola feita de latex. Cadê minha latex? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. As minhas solas, pessoal. Eu faço em latex. Atenção, meus alunos. Preste muita atenção no que eu tô falando pra vocês. Muita atenção. Aqui eu tenho uma latex. Eu preparo a minha sola primeiro. Eu corto a minha sola. Eu lixo ela. Ó como ela tá bonitinha. As quadrejadas, ó. Toda lixadinha, ó. Toda bonitinha. Aqui eu já passei cola PVC, ó. Já tá com cola PVC. Agora eu vou fazer a colagem aqui, ó. Nesse sapatinho de salto. Tá? Eu tirei o patão. E agora eu vou deixar ele sem patão. Vou mostrar pra vocês como é que funciona isso aqui, tá? Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Mas, é... Antes de falar disso aí. A gente vai ler o comentário de vocês. Aqui, ó. Cortei, ó. Eu cortei daqui. A minha solinha de latex. Cortei daqui de baixo, ó. Tá vendo aqui, ó. Cortei daqui. Ó. Cortei daqui. Já lixei ela na lixadeira. Já passei nela. Já modelei certinho pra ficar tudo bonitinho. E depois é só colar pra ficar assim, ó. O outro pé já tá pronto. Ó. O outro pé já tá prontinho, ó. Pronto, pronto, pronto. Tá? Então, é... Preste atenção. Preste atenção que você vai aprender, tá? Deixa eu ler o comentário de vocês aqui. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver aí quem foi que curtiu a minha live, pessoal. Quem curtiu a minha live? Meu Deus do céu. É... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Qual cola PVC usa nos saltos de mulher? Foi o Cardoso. Salto de mulher, você vai usar cola que você... É... 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 Por exemplo. Que cola eu vou usar no salto de mulher, pessoal? Que cola? Depende do material. Depende do artigo. Viu? É... Depende do artigo. Tiago Cardoso. É... Você usa cola forte. Se é sintético, você usa PVC. E dependendo da sola, a maioria da sola, você pode usar cola PVC, tá? Use a cola PVC. Eu posso até te indicar logo direto cola PVC, mas é bom que você avalie o artigo. Pra você não usar cola PVC e de repente acabar que você... É... A cola não aderiu muito bem. Porque se for cola... A peça do cabedal foi em couro e a sola foi uma sola em couro, a PVC não vai pegar. Vai pegar cola forte. Mas aqui eu usei PVC, ó. Borracha e couro. Eu usei PVC. E vou colar e você vai ver como é que vai ficar boa. Vai ficar muito bom. Aqui, ó. Tá coladinho, ó. Tá bem bonito. Forrei esse salto de verniz pra ficar combinando com o sapato da cliente. Botei uma sola em latex. Tá aqui, tá perfeito. Agora é só entregar pra minha cliente, ó. Tá lindo. Vamos ler o comentário de vocês? Vamos lá? É... Marta Amaral. Boa noite, Marta. José, boa noite. Osmaia a todos sapateiros de Zé... Do Zé Sapateiro, Caconde de São Paulo. Um abraço a todos aí em Caconde, lá em São Paulo. Meus amigos que fazem a sapataria. Zé Sapateiro. Lídia. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Lídia. Mestre, tô aqui. Ô, do sirene. Um abraço pra você, minha amiga. Um grande abraço, viu? Maria Carolina. Boa noite. Boa noite, Maria. Tudo bem? Como é que você tá? Posso usar cola forte em tênis? Pode. Mas, geralmente é PVC, tá? Na maioria dos tênis é PVC. Basta ser sintético que a gente usa PVC. Sintético é o tecido. Encomenda de sovelas. Se vocês quiserem encomendar nossas sovelas, você, além de encomendar nossas sovelas, você tem produtos, ferramenta de qualidade, você ainda pode contribuir com o nosso canal. Ao mesmo tempo que você compra as sovelas na nossa mão, que são as ferramentas de costura, as ferramentas que eu faço minhas costuras aqui, eu desenvolvo elas e vendo aí pra todo o Brasil. Se você quer adquirir, tem um contato aqui, que... Dessa Patrícia de Pana. Onde você está vendo essa faixa amarela nos comentários? Essa Patrícia de Pana é a pessoa que está administrando aqui o canal. Você compra as sovelas. Você pode pedir pra eu falar diretamente comigo, se você quiser comprar as sovelas. E a gente vai enviar pra você. E você vai estar contribuindo aqui com o nosso trabalho, tá bom? É uma forma que você pode contribuir conosco e não precisar, digamos assim, fazer isso de forma... Ah, só porque os seus vídeos, suas aulas estão me ajudando. Não, eu faço isso com amor, faço isso com carinho. Então você pode contribuir dessa forma. Compra nossas ferramentas, você usa, tem um benefício em cima disso e você está contribuindo também com o nosso trabalho, tá bom? Então é só você ligar pra esse número, mandar uma mensagem pra esse WhatsApp aí. E que é o 719-870-53312. Pede o orçamento. Pede o orçamento. O kit do sovela está custando R$ 65,00. Hoje custa R$ 65,00. Vai três sovelas. Uma fina, uma média e uma maior, que é a mais grossa também. Pra você fazer todo tipo de serviço. Uma ferramenta que já são testadas por mim aqui. E a gente vai enviar pra você. Tá certo? Então, se quiser contribuir, já sabe. Entra nesse WhatsApp que está aqui, ó. Sapatrécia de Pana. Deixa eu ver se tem como eu ir aqui. Não tem como eu fazer, porque eu estou com outra conta. Mas está aí. Sapatrécia de Pana, faixinha amarela. Esse é o nosso contato. Você pode estar comprando nossas ferramentas e contribuindo aqui com o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Wesley Nascimento. Boa noite, Wesley. Marcos, boa noite. Marcelo Santos. Boa noite, Marcelo. Marcelado de Santa Brígida. Deixa eu ver o que mais aqui. Marcos Venas, é? Marcos Venas. Boa, Marcos. Carlito. Boa noite, Osmar. Boa noite, Carlito. Beleza, meu irmão? Tamo juntos. Marcos, se eu não tiver ganado, Marcos aqui, não sei se é, mas parece que é meu aluno. Não sei se é. Brasília. Qual a melhor cola para solado de tênis tipo Nike IMAX? Não. Brasílio. Brasílio, é o seguinte. Qual a melhor cola? Não existe uma cola... Não existe uma cola sagrada, não existe uma cola santa, não existe uma cola milagrosa que você vai colar seu tênis IMAX, que é um tênis complicado para fazer colagem, e resolva de uma vez só. Não. É preciso fazer um serviço. Há um serviço de colagem que você pode fazer e dar certo, mas você passar uma cola e pronto, não vai resolver. Eu te indico que você procure um sapateiro. Leva seu tênis, porque é um tênis bonito, é um tênis bom, um tênis caro. Eu reformo muito desses tênis aqui. É um dos que eu mais reformo. O IMAX, é o Spring Blade e o Shox, o Nike Shox, que é o número 1 em reformas. É o Nike Shox. É o número 1 em reformas. O 4 molas. Ele é... Deus do céu. Ele aparece demais aqui. Tá? Então, procure um profissional, procure um sapateiro que você vai pedir um serviço aí e com certeza ele vai pedir para você... Ele vai orientar você a colar e costurar. Ele vai pedir autorização para colar e costurar. Pode ter certeza. Se foi aquela bolha de ar que tem na parte do calcanhar, dos tênis IMAX ou Max, elas é de silicone, uma parte da sola é de plástico e não vai aderir cola. Eu acho que ele vai pedir para você preencher aquilo ali de EVA. E se ele colar, vai descolar. Então, se ele fala assim, aqui eu vou só colar. Tenha certeza. Quem está só falando sou eu. Vai descolar. É sem conversa. Não tem outra. Não tem... Não tem ideias. Leve lá e pede para ele fazer um serviço melhor. Olha, tira essa bolha de ar que já não dá mais. Tira essa parte plástica e bote um solado emborrachado. Aí ele vai botar um solado bonito e ele vai colocar e seu tênis vai ficar muito bom. Mas se for colar, vai descolar. Tá? No primeiro contato, primeiro comentário fixado, está o meu contato. Você pode... Você pode falar conosco e pedir o seu kit. Tá? Aí está o nosso contato aí que também é a nossa chave de Pix para você poder fazer o pagamento e pedir o kit. Tá? Você faz o pagamento e fala, ó, eu quero um kit das suas solvelas. Que eu já preparo aqui. Inclusive, já tem bastante solvelas ali prontas. Solvelas que, inclusive, já tem solvelas aí indo para ir para o nosso amigo Odair, que ganhou um kit de solvela conosco. Nós vamos mandar para ele. E é isso aí. E vamos em frente. Genivaldo, boa noite, Osmar. Todos estamos juntos. Valeu, Genivaldo. Marques, boa noite. Pequeno sapateiro de Guaiaens, né? Sei lá, acho que Guaiaens, Guaiaens, Minas Gerais, Brasil. Um abraço, meu amigo Marques. Tamo juntos. Já curti, compartilhei e já mandei para todos os grupos. porque 109 mil inscritos e apenas 100 likes na live das segundas-feiras é muito pouco. É, de fato, viu, meu amigo Mário, sapataria de Paju. De fato. É que, geralmente, as pessoas buscam a informação quando elas querem, quando elas precisam. Eu também acho isso, eu não ligo para isso, eu acho isso super normal. Mas essa aula aqui é uma aula única. única. Eu não consigo abrir a minha conta aqui agora, só eu ia mostrar para vocês uma coisa que eu recebi. Eu recebi uma mensagem que, na verdade, eu não posso nem colocar aqui. As palavras grosseiras, maldosas, que eu recebi essa semana por causa dessas aulas aqui. Há pessoas que dizem que isso aqui tira, está tirando o trabalho de alguns sapateiros. É muito pelo contrário. Eu estou levando informação para as pessoas aprenderem e ganhar, ter seu direito de ganhar o pão também, defender o seu pão de cada dia. Isso é mais do que normal. E estou incentivando pessoas a reformar calçados. Embora, até a mídia vê isso, os sapateiros, meus colegas de profissão, uma boa parte não vê isso. Eu não vou dizer que é uma boa parte, é uma minoria não vê isso. mas a mídia já deu entrevista em programas de televisão falando sobre a nossa profissão, colocando a nossa profissão um pouco mais para cima, convidando pessoas a fazer parte dessa profissão. Mas alguns colegas ficam muito bravos com isso, muito bravos. Pô, você está chamando as pessoas para ser sapateiro, como você fica ensinando, cara, você está ensinando, a gente luta para não ensinar, para ninguém aprender e você está ensinando. É isso, é porque eu não ligo muito, mas é um pouco chato você ouvir principalmente de colegas de profissão, né? Alguns, alguns colegas, tá? Então assim, a gente faz com amor e eu espero, a minha intenção é que você que está do outro lado aprenda o melhor, tira o melhor daqui porque a gente não sabe até quando também isso é autorizado, né? Nós vivemos em um mundo que nós vivemos em uns dias aí que tudo está ficando de forma virtual. Tudo está ficando, o povo está vivendo a vida mais virtual do que a vida física. Então, estamos andando muito na terra em terrenos online, em terrenos virtuais. Então ninguém sabe até quando esses terrenos podem fazer, podem aceitar esse tipo de aula de forma gratuita para todo mundo. Se eu tiver um dia que pagar para dar essa aula, já não vai ser mais gratuita, entende? Se um dia eu tiver que pagar para... Hoje eu tenho um custo para estar aqui porque eu tenho que abrir mão do meu trabalho, eu tenho que... Eu estou parado aqui, eu estou orientando vocês, mas se tivesse além disso um custo financeiro, então não seria mais de graça essas aulas para vocês. Então espero que vocês aprendam, que vocês absorvam melhor. Pergunte, mas pergunte para caramba, porque se vocês não perguntarem, como eu vou saber a dúvida de vocês? Então pergunte, pergunte muito, Obrigado, sapataria Depaju lá em Aracaju, você que precisa de serviço de sapateiro lá em Aracaju, tem Depaju sapateiro ou sapateria Depaju. É do meu amigo Mário, mais a dona Jussiara, e tem a administradora geral aí que é a dona Genivete. Então, vocês podem procurar a sapataria Depaju que vai estar fazendo um trabalho de excelente qualidade aí na capital Sergipana em Aracaju. Tá bom? Dandam Sapateiro, meu parceiro, tamo juntos, meu irmão. Como é que estão as coisas por aí? Beleza? Boa noite, meu amigo Osmar e a todos sapateiros do Brasil. Valeu, Dandam. Mestre, amei a pintura daquele tênis de tecido. A tinta azul ficou top. Ô, do Sirene. Que bom, que bom que você gostou, minha amiga. Que bom. Jandinho, boa noite, professor aqui, é da sapataria Via Carpe em Maceió. Um abraço aí pra todos que fazem a sapataria Via Carpe em Maceió. Tamo juntos. Vamos fazer a colagem dessa sola, acompanhe, não saia daí, tá? Já curti a live, disse a Maria. Manuel, diz parabéns, mestre Osmar, sempre aprendendo com você. Que bom, Manuel. Um abraço pra você. Aqui tem o contato das Sovelas. Boa noite, Marlon Vaz, sapateiro Santana, lá no Amapá. Marlon Vaz, um abraço, tamo juntos, meu parceiro. Lá no Amapá, em Macapá. É eu mesmo, disse o Marcos aqui, Marcos é meu aluno, tá aqui junto comigo, na luta diária, tá aprendendo. Daqui uns dias é um sapateiro aí, de elite. Então, Marcão, tamo juntos. Marco faz o plantão da manhã. E o Isaac faz o plantão da tarde, nas aulas. Genilso Maria, boa noite, Osmar. Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço aí pra todos de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Que mais, que mais? Brasílio, obrigado pela resposta. Isto mostra respeito pelo seguidor. Parabéns pelo canal. Valeu, Brasílio, tamo juntos, meu amigo. Grande abraço. Rita, já dei meu like. e o Hindenberg. Boa noite, meu amigo Osmar. Falou aqui de Itaim, Bahia. Um abraço. Um abraço aí pra Hindenberg, Itaim, Bahia. Tamo juntos. E o Tiago Ribeiro. Osmar, trabalho sensacional. Você é muito fera. Valeu, Tiago, tamo juntos. Boa noite, o Hilderlane. O Aderlane, né? Osmar, você faz um excelente trabalho. Muito obrigado, viu? ou é Wanderlane, não sei aqui. Eu acho que é Wanderlane ou é Wanderlane. Vamos lá. Com certeza, eu estou aprendendo a arte de sapateiro com seus vídeos. Parabéns. Parabéns você. Deus te abençoe. Foi o Genivaldo. Paulo disse aqui, boa noite, Osmar. Aqui é Paulo, da Paraíba. Entrei para dizer que eu já estou ouvindo a live. Ô Paulo, um abraço, meu parceiro. Tamo juntos. Tamo juntos aí. E agora, quem falou com a gente foi a Genivete, a administradora geral da sapataria Depaju Sapateiros, ou sapataria Depaju. Então, Genivete, que sempre está dando umas monitoradas lá para ver como é que está o andamento da sapataria. A Juciara, e o Mário, só, é serviço, setor de serviço. A administração geral, é de Dona Genivete, lá em Aracaju, Sergipe, tá? Vamos falar de solados, vamos aprender a colar isso daqui, vamos aprender a trabalhar com cola PVC, preste atenção, preste atenção aí, Marcos, Marcos, que gosta de fazer isso aqui, meu Deus do céu, pensa no menino que gosta disso aqui, Marcos, quando ele vê o negócio de colagem aqui para esquentar, ele já fica assim, com o isqueiro na mão, é uma guerra danada. Esses alunos meus aqui, pessoal, é só Cristo, viu? se deixar misericórdia, eu vou ter que comprar uns 10 extintores e deixar ali na frente, porque, meu amigo, céu, ó, pouquinho de álcool, tira a vasilha de perto, de álcool de perto, entendeu, Marcos? Tira a vasilha de perto, bota para lá, ó, aqui tem pouquinho, ó, aqui tem pouquinho, tá vendo, ó, ó, aprenda isso daqui, ó, pouquinho, pouquinho no fundo, um pouquinho só no fundo, e aqui eu tenho umas 10 gotinhas, umas 8 gotinhas aqui dentro dessa tampa, ó, umas 8 gotinhas, não é nem para você ver, tá vendo? Parece que a tampa está só uma olhada, ó, umas 10 gotinhas, tá? É, agora, o que eu vou fazer? Aqui já tem uma hora que eu passei a sacola PVC, mas, uma hora, a sacola ainda vai colar isso daí, tem uma hora que eu passei, uma hora, vamos aprender, vamos lá, tá vendo daí? Deixa eu ver se vocês estão vendo, deixa eu ver se vocês estão vendo, vocês estão vendo, vocês estão vendo, vamos lá, vou botar até aqui meu retorno, para poder ver se vocês estão vendo ou não, ó, ó, pronto, acendi, é pouquinho, ó, pouquinho, quase que você não dá para ver a chama aí, né, vou deixar até, ficar até aqui na frente, para vocês verem direto a chamazinha aqui, ó, ó, eu, eu botei aqui umas 8 a 10 gotas, não vai, aqui quando eu acabar de fazer isso aqui, ela já está se acabando já, então eu não preciso nem me preocupar em apagar isso aqui, que ela se apaga sozinha, 8 a 10 gotas, pronto, ó, estou aquecendo, isso aqui é ativando a cola, tá, ativando ou reativando a cola, pronto, ó, apaguei, ó, sem bater, né Marcos, sem bater, ó, agora com calma, sem pressa, sem carreira, ó, vou chegar aqui primeiro a parte do bico, vou virar assim para vocês verem, ó, parte do bico, vamos primeiro colar o bico aqui direitinho, tá, o bico, vamos colar o bico direitinho, ó, vamos modelar com cuidado, sem pressa, não precisa correr não, ó, bico agora vou vindo colando mais para cá, ó, agora para cá, concentrado, tá, concentrado no que está fazendo, ó, vamos lá, já fiz a colagem quase da planta do sapato, da frente toda, vou prensar um pouquinho mais aqui a frente, e ó, ó como está, tá vendo, sem pressa, não precisa correr, cola PVC, acabei de aquecer, ó, agora vamos colando aos poucos, ó, isso aqui é um serviço que você talvez ainda não viu eu fazendo, tá, não Osmo, eu já vi você fazendo colagem esquentando, não, não é isso que eu estou falando, ó, olha só, pronto, parou, parou, parei a colagem, parei a colagem, então, vou deixar aqui, vou prensar direitinho, vou prensar aqui, a parte da frente já está bem, bem colado, a parte de trás eu não vou colar, não vou colar, porque essa parte de trás, pessoal, essa aqui, essa aba aqui, essa aba, tá vendo, essa aba aqui, ó, não pode colar agora, por que não pode colar? porque ainda tem um salto, e essa aba vai pegar aqui dentro, essa aba vai ficar mais ou menos aqui assim, ó, ó, deixa eu mostrar para vocês, vai ficar mais ou menos aqui assim, tá vendo? Ó, vai ficar aqui, ó, então, se você prender agora, ela vai ficar por baixo, e vai ficar mostrando essa parte aqui, ó, então, isso aqui já foi estrategicamente planejado para ficar assim, ó, tá, mais ou menos assim, você vai ver como é que é, então, fiz a colagem, deixei esse pouquinho aqui, certo? Vamos lá, tô só dando uma prensadinha aqui, para poder ficar, prontinho, segundo passo, é isso aqui, vou dar uma esquentadinha aqui, já acabou aqui, eu acho, deixa eu ver se tem aqui ainda, não tem mais, ó, não tem mais, vamos botar mais um pouquinho, algumas gotinhas aqui de álcool, algumas gotinhas, bem pouquinhas, cuidado, porque o problema das pessoas, é não prestar atenção, ó, 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 nem no sonho pode fazer isso, nem no sonho, tá, pode fazer isso aqui, nem no sonho, o meu canal, ele já está programado, para não ser vídeos recomendados para crianças, já é programado, eu já programei ele para isso, porque aqui não é lugar de criança, aqui é lugar de adulto, de pessoas, que tem, que tem mentalidade, pelo menos normal, né, eu sei que eu não sou tão normal assim, mas, que tem mentalidade normal, tá, porque uma criança não sabe o que vai fazer, bobeiro, então, é para adultos, ó, três ou quatro gotas, de álcool, fiz uma chamazinha básica, aqueci o salto, porque eu já tinha passado cola pvc nesse salto, já tinha passado, ó, certo, deu uma aquecidazinha básica aqui, agora, ó, bota para lá, agora eu vou colar meu salto aqui, ó, levantei aqui, ó, e agora eu vou prender meu salto aqui, ó, vou centralizar, quem está assistindo direitinho aí, quem está, ó, prensa o salto, e agora, com cuidado, eu vou botar essa, essa aba de pôr no lugar, ó lá, ó, vou botar a aba no lugar, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, tá, eu vou ficar aqui para vocês conseguirem ver, ó, entorta aqui a aba, para a aba não tocar logo no salto, e vai rematando ela aos poucos, ó, colando ela aos poucos, e vai soltando a aba, para ela ir colar no lugar certo, senão ela cola logo em cima, tá pronto, já finalizei, agora eu vou mostrar para vocês aqui, como é que ficou, ó, prensadinho, pronto, colei meu sapato, o salto, olha aí que legal, ó, gostou? Olha aí, ó como ficou, olha só, salto revestido de sintético verniz, eu revesti com esse material aqui, ó, esse sapato foi revestido com esse material, ó, com esse material verniz, tá vendo? Eu revesti ele com esse material verniz, o salto, revestido com esse material, então, essa é a forma prática de você fazer isso, certo? Você gostou? Ficou legal? Então curte aí, pessoal, compartilhe, compartilhe essa informação, porque não é só você que precisa não, tem mais pessoas precisando disso aqui, tá? Tem mais pessoas que de repente não tem nem, não sabe nem o que fazer amanhã, o que eu vou fazer amanhã pra ganhar o pão de cada dia, pra ganhar o meu pão, pra trazer o alimento pra casa, pra mim, pra minha família, tem gente que não tem essa opção, né? Eu, às vezes, eu falo que as pessoas, é, passam às vezes necessidade de parecer, chega a parecer que, sei lá, que eu não procuro, mas às vezes eu preciso não ter nem noção do, de o que fazer, então você manda um vídeo desse, a pessoa aprende, poxa, ela tira, ela começa a ter um foco de vida, eu tenho alunos, eu tenho alunos que eram morador de rua, morador de rua, hoje ele tem um negócio dele, hoje ele tem empresa dele, hoje ele trabalha, hoje ele ganha dinheiro, o dinheirinho dele bacana, hoje ele tem um ponto comercial, não é uma barraquinha, simplesmente uma barraquinha não, ele tem um ponto comercial bacana, tem uns clientes dele, tipo, muito bom, mas ele já foi morador de rua, tá? Então assim, ele viu meu trabalho no YouTube, se não fosse esse canal no YouTube, ele não tinha me enxergado, ele não tinha, ele não tinha visto essa oportunidade, ele não tinha visto, tá? Ele não tinha visto, eu tenho um aluno aqui, eu acho que é pro lado da Ribeira, parece, eu acho que é a Ribeira, não sei, se é pro lado de cá, que ele, quando ele vem aqui, a primeira vez que ele veio aqui, na minha sapataria, ele veio com a esposa dele, ele não tinha como trabalhar mais, ele teve um problema de saúde, e ficou muito tempo parado, quando ele ficou bom do problema, ele quase que, ele não tinha como voltar ao trabalho, por causa da idade dele, ele já tinha, já estava com quase 60 anos, não tinha como voltar mais ao trabalho, então ele veio, aprendeu aqui com a gente, e ele deu uma renovada na mente, a mente dele deu uma rejuvenescida, ele hoje trabalha, faz esse serviço muito bem feito, e é um excelente profissional, e meio que saiu daquela depressão, daquela coisa de, ah, eu não posso fazer mais, porque a minha idade chegou, eu sou uma pessoa doente, não, ele é uma pessoa renovada, trabalha, ganha o dinheiro dele, e de vez em quando, eu me encontro com ele lá, comprando material, lá no comércio, junto com a mesma loja que eu compro, então, isso, isso é vida, isso é você, e dá à pessoa a oportunidade, dela, dela ter, é, 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 uma esperança de viver, de ser útil na sociedade, a pior coisa que tem, é você estar numa porcaria de uma vida, que você não sabe, não sabe fazer nada, você não sabe para onde ir, você não sabe que caminho seguir, você não tem nem noção para que lado tem uma luz, mas quando você tem, por exemplo, eu, 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 eu tenho opções de trabalho, isso aqui é o que eu mais amo fazer, eu amo tanto isso aqui, que a minha esposa, às vezes, tem que falar para mim assim, menino, para com isso, você quer que todo mundo seja sapateiro, não é assim não, tem gente que não gosta, eu falo, mas poxa, mas por que você não tem sapateiro, tem muito pouco sapateiro, as pessoas tinham que ser sapateiro, não Osmar, não é assim, não é todo mundo que tem que ser sapateiro, não, mas ela está desempregada, ela não tem outro trabalho, tá, mas ela não quer ser sapateiro, mas essa filha do raio está desempregada, porque ela não trabalha, sabe, às vezes, eu fico imaginando, assim, por que as pessoas estão desempregadas, por que elas não trabalham, por que não vai aprender, para abrir um negócio, já que é uma profissão, tão carente, mas tão carente, que você não acha, sabe, tem que tomar uma atitude, tem que ter uma iniciativa, e às vezes, você é responsável, para eu dar esse pontapé inicial, sabe por que, por que nem todo mundo, está assistindo, o que você está assistindo agora, tem gente, que agora está assistindo algo, para distrair a mente, para ver se não comete uma besteira, porque não sabe, o que fazer amanhã, para ganhar 10 reais, tá, tem gente que não sabe, o que fazer amanhã, para ganhar 10 reais, para se alimentar, você sabe, você sabe, e você está me assistindo, e você sabe, que é de graça, então dê de graça, compartilhe, manda para as pessoas, fale para elas, está desempregado, deixa eu te falar uma coisa para você, por que você não aprende, aprenda a fazer isso aqui, consertar sapato, mas sapato, não é coisa de doido não isso aí não, não, não é coisa de doido não, você vem ver um canal do amigo aqui, um rapaz que tem um canal aqui, olha isso aqui, olha como ele fez, é fácil de você fazer, se você costurar um tênis meu, eu te dou 20 reais, acredite que a pessoa, vai se sentir incentivada, motivada, a fazer isso, você sabia que eu tive alunos aqui, por exemplo, hoje, 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 eu, às vezes, eu dou um incentivo financeiro, para as pessoas se interessarem, para que elas tenham um entendimento, que elas podem ter uma profissão, que ninguém jamais vai tirar da vida dela, ninguém, quando você é um profissional, quando você faz isso daqui, esse sapato aqui não era assim não, você está vendo esse sapato aqui? Ele não era assim, esse sapato não era assim, ele não tinha palmira prateada, ele não tinha um salto grossinho, vernizado, forrado, ele não tinha uma sola de latex, e nem ele era dessa altura, ele era nessa altura, ele era nessa altura, ele era assim, altão, ele tinha esse patão, você está vendo? Esse patão era dele, só que esse patão era embutido, se a cliente estiver me assistindo aí, ela vai falar, esse patão era embutido, ele era embutido, ele era assim, ele era assim, isso aqui era preto, está vendo que a biqueira é preta? É porque ele era por dentro, ele era muito alto, esse salto aqui era muito alto, nós diminuímos o tamanho desse salto, e nós eliminamos o patão, tiramos o patão, e aí eu tirei, na verdade eu tirei esse salto, botei o mais baixo, o mais grosso, com mais apoio, ele era fininho, e aqui eu tenho um sapato agora confortável, bom, mais baixinho, e com mais estabilidade, tá? Esse aqui eu finalizei agora, que vocês viram, nem palmilha tem ainda, esse aqui eu já coloquei a palminha, uma palmilhazinha prateada bonita, ó, então aprenda uma coisa, é, tem gente que não tem oportunidade de ver isso, que você está vendo, e às vezes, a gente precisa motivar, a gente devemos, nós devemos ser, motivadores, o que é ser digital influence? O que é ser influenciador? O que é ser influence? É você ficar ostentando ouro, influenciar as pessoas a comprar, ostentando marcas, ostentando um bocado de coisa, tá, tudo bem, você está ostentando, você está mostrando que você tem um Alan de Rover, uma Ferrari, uma Lamborghini, você está ostentando, e você é influenciador, influenciador de pessoas que compram, 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 só que quem é pobre, não compra, quem é pobre, não compra, quem é pobre, quer o influenciador, que influencia ele, a pelo menos subir um degrau na vida, a pelo menos ter uma oportunidade, de conseguir algo, pelo menos um trabalho digno, e eu sou, eu sou esse influenciador, eu quero ser esse influenciador, eu quero que você aprenda, eu quero que não seja só 30, 50, 60 pessoas que falam, faz uma obra e minha sapataria, graças a você, hoje eu tenho meu negócio, graças a Deus de primeiro lugar, que Deus é, é o criador de tudo isso, porque se não fosse Deus, nem aqui eu estava, mas, através das suas dicas, eu tenho, eu tenho, eu consegui, eu abri meu negócio, através das suas dicas, hoje eu tenho minha renda, hoje eu cuido da minha família, mas eu não quero que seja só, 50 ou 60 pessoas, eu queria que fossem mais pessoas, porque está chegando o dia dos sapateiros, dia dos sapateiros agora, dia 25 de outubro, está chegando, e sabe o que acontece? Nós vamos preparar um café da manhã, muito bonito, muito bonito, uma sala muito grande, muito, bem pintadinha, com as mesas bem arrumadinha, tudo bonitinho, aproximadamente umas 12 mesas, muitas cadeiras, vai ter uma pessoa, que vai estar na recepção, atendendo os sapateiros que chegam, vai ter uma pessoa, que vai estar cuidando da alimentação, para servir aos sapateiros, mas sabe de uma coisa? eu vou estar lá quase que sozinho, é, eu vou estar lá quase que só, eu, o pessoal que faz a casa dos sapateiros, e mais alguns 10 sapateiros, e só, a maioria dos meus alunos é espalhada pelo Brasil afora, São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul, alguns alunos meus estão em, em Brasília, Anterior de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Fortaleza, são poucos aqui na Bahia, e às vezes a maioria dos que estão aqui na Bahia, nem vai, então assim, eu quero, e não vou parar, serei sempre um incentivador, serei um influenciador, não é isso que dizem, digital influence, então, vamos influenciar, vocês aprenderam a fazer isso aqui? Quem aprendeu, é, fazer a colagem disso aqui? Vocês sabiam que era assim que fazia? Quem sabia? Me diz aí, quem entendeu isso aqui? Quem entendeu já, já diz aí logo, já me diz logo, vou ler o comentário de todos agora, de todos, e quem não curtiu, curte, porque, ainda não temos nem 100 curtidas ainda, não temos nem 100 likes, de repente você nem compartilhou, então vamos lá, daqui a pouco vamos falar sobre os solados, tá? Sobre esses solados aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Gisele Montes Claros, um abraço meu amigo, lá em Minas Gerais, boa noite, passando só para deixar meu like, valeu Jair, um abraço, deixa eu ver o que mais, Daniel, de sapataria, destaque, paulista, Piauí, sapataria sergipano, aqui, né, é a administração, pedindo para curtir, vamos curtir, vamos curtir, pessoal, quem não curtiu, top demais, boa noite, grande Osmar, quem fala, é Gilmar, de São Lourenço, São Lourenço da Mata, lá em Pernambuco, Gilmar, um abraço meu irmão, tamo junto sempre meu amigo, um abraço, ótimo, adoro esse trabalho, show Gisele, esse material é PU, mestre, o verniz é, aquele, esse verniz que eu for real salto é, é o PU, tá, não é PU, não, viu, é PU, P.U, tá, para quando você fazer o pedido, você botar P.U, para os meninos já saberem, viu, estou iniciando por conta própria, Gisele, parabéns, isso aí, é por conta própria, você tem que iniciar, iniciei por conta própria, eu comecei por conta própria, e até hoje eu estou por conta própria, é conta própria mesmo, filhão, é conta própria, você tem que começar por conta própria, você vai chegar lá, comprar seus produtos, começar, comece costurando, porque quem começa costurando, ganha, e não precisa estar preocupado, é com investimento, tá, então, comece por conta própria, deixa eu só atualizar isso aqui, deixa eu desligar isso aqui, vamos lá, abraço de, um abraço da Paranaense, já consertei vários sapatos meus, graças aos seus ensinamentos, foi a Lucy, um abraço Lucy, que bom viu, maravilha, sapatria GCL, gostaria em que situação, utilizamos o impermeabilizante Inova, Gilmar, como é que usa o impermeabilizante, primeiro, o impermeabilizante pessoal, ele serve para você, proteger o couro do sapato, para não infiltrar água, tá, para não infiltrar água, existe alguns impermeabilizantes, que você passa, ele é creme, mas a maioria é líquida, é spray, então você aplica o spray, impermeabilizante, aplica, deixa secar, alguns você passa uma franelazinha, mas eu acho que nem precisa, esse, o que eu uso não precisa, ele é spray, passou, deixa, humildeceu ele todo, com impermeabilizante, que spray, deixa lá, é, após umas, umas oito horas, de novo, você repete esse processo, e aí você vai ver que vai ficar bom, na segunda, na segunda vez que você fazer esse processo aí, você já vai ver que o seu sapato vai estar bem impermeabilizado, e aí, você vai andar tranquilamente, que não vai ter, é, nenhum tipo de, infiltração de água, tá, não vai entrar água não, é, eu quero dizer a todos vocês que trabalham nessa área, que gostaria de aprender, a fazer, é, fabricar rasteirinha, o meu amigo Urivaldo, do canal Fabricando Calçados, ele ensina, tá, de forma bacana, de uma forma bem, bem explicada, inclusive ele vende os cursos de fabricação de rasteirinhas, qualquer coisa procura ele, Fabricando Calçados, do meu amigo Urivaldo, tem gente que pede, eu repasso, dou dicas, indo ao seu canal, valeu, Mazinho, tamo juntos, meu irmão, valeu, parabéns Osmar, é isso mesmo, ensinar, é pegar o peixe, e sobreviver, ensinar a pegar o peixe e sobreviver, é isso aí Edna, realmente, nesse dia pode contar, com a equipe da Epaju, boa, isso aí, então 25 de outubro, 25 de outubro, vamos ter o café dos sapateiros, tá, aqui em Salvador, na Bahia, na Casa dos Sapateiros, vai ter o café dos sapateiros, então, quem quiser participar, estamos aqui, vamos estar aqui juntos, beleza, vamos ver, vamos continuar aqui nosso trabalho, vamos continuar, aqui, eu já fiz o meu serviço, agora, o salto não está preso, é, Catarina, boa noite Catarina, tudo certo, é, o salto está só colado, lembra, mas não está preso, ó, não está preso, aqui tem que ter um parafuso, no centro, e quatro pregos, geralmente, eu não gosto de colocar pregos, os pregos, é, me, me incomodam, eles me incomodam, porque, na hora de você bater, você pode, o prego pode sair aqui na lateral, o prego, ele pode marcar o salto, então, o que que eu faço? Eu emparafuso, eu só faço emparafusar, eu perfuro aqui, emparafuso, você já deve saber como é que eu faço isso, é porque eu já fiz em vários vídeos aqui, se você tiver dúvida, você fala que eu refaço, tá, que eu faço, é, mas, é simples, tem que emparafusar, tá bom, eu vou pegar aqui um parafuso, para mostrar para vocês, como é que a gente prepara direitinho aqui, se eu morar e sair, eu ia nesse café da manhã, vem rapaz, vem, vem, pega um carro aí, vem para cá, certo, aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, não se preocupe não, quem chega aqui no dia do café da manhã dos sapateiros, que vem de outro estado, eu vou colar aqui, quatro mesas, vou colar quatro mesas uma na outra, e vou botar a chicadeira em volta, vai ser só a equipe da live, tá, só o pessoal da live, vai todo mundo se conhecer no mesmo dia, é comendo e conversando, você vê que nem pode falar comendo, mas, mas a gente improvisa lá, tá, então, é, no dia dos sapateiros, o café é por nossa conta, vem para Salvador, o café vai ser bom, tá, é, o Leandro Pânia, que é lá de Fortaleza, lá do Ceará, é, vai vir, ele vai vir para o café da manhã, e aí, o Leandro gosta de uma carnizinha de bode, viu, ele é chegado, e a gente prepara uma carninha, com um ensopado, um cuscuzinho de leve, se bem que não é nem leve, é pesado, porque termina, misericórdia, mas o Leandro vai estar aqui com a gente, então, vou mandar preparar uma mesa gigante, as mesas são pequenas, eu vou emendar quatro mesas, uma na outra, e, vai ser só para a equipe, que acompanha o trabalho aqui, dessa Patrícia Edipana, eu quero todo mundo lá, para a gente tirar foto, a gente vai, brincar, conversar, tá certo? depois a gente, não tiver lugar para dormir, a gente arruma um galpão aqui, a gente dorme no galpão, deixa isso ir para lá, mas, estou brincando, mas, vai dar certo, todo mundo aqui, beleza? Meu parceiro aí, o Mário, da sapataria Depaju, Dona Juciara, Dona Genivete, que eu ouvi dizer que Dona Genivete gosta, mas vai gostar sim, de uma carne de carneiro longe, diz que, ah meu Deus do céu, se for churrasco, amém, melhor ainda, Dona Genivete, aqui é um ensopadozinho de cordeiro, tá? De manhã cedo com cuscuz, porque essa Edipana chegada a cuscuz, nunca vi um negócio desse, e, vai ter também, um bolozinho de milho, um aipizinho cozido, porque tem gente que não gosta de cuscuz, pode comer um aipizinho, vai ter, vai ter umas coisinhas bacanas para a gente, vamos fazer o mingau de milho, vamos fazer lá, outros negócios lá, mas, eu não sou chegado a essas outras coisas não, meu negócio é, cuscuz, e um ensopadozinho de cordeiro, pronto, é isso aí, tá? E um cafezinho para poder fechar a conta, vamos furar aqui, só para botar o parafuso, tá? É bom você comprar uma ferramenta dessa, para você prender salto, ela é leve, prática, ó, tirei aqui, agora, eu vou pegar um parafuso, deixa eu encaixar a chave aqui, o Mazinho, Leandro, falou, se você quiser levar ele, ele falou que ele cabe na mala, ele não está tão gordinho assim, não, ele cabe na mala, pode botar na mala, e levar ele, ô Mazinho, peraí Mazinho, você vai me deixar sozinho aqui, no dia do café, aqui, essa aqui é a fininha, rapaz, deixa eu ver que a numeração é essa daqui, essa aqui é a segunda mais fina, a penúltima mais fina, ele tem uma fininha, ele tem uma penúltima, você vai ver lá que você vai, veja a perabitola do parafuso, tá? Ó, colocou o parafuso aqui, Pronto, tá preso aqui o salto, ó, ó, preso, bem preso, agora eu vou colocar, mais dois parafusos, pra prender bem o salto, depois eu boto a palmilha, galera, essa é a forma correta, viu? Ó, eu vou colocar aqui pra você ver como é simples, e como é rápido, ó, eu vou colocar aqui pra você ver como é simples, então, Osmar, eu não tenho uma furadeira dessa, compre, deixa de ser pão duro e compra uma furadeira, compra uma furadeirazinha dessa, é furadeira e parafusadeira, você faz as duas funções, então compra, e você, olha rapaz, tem que ter ferramenta pra trabalhar, não pode ficar dando bobeira não, tá? Ó, pronto, agora fazer mais outro aqui, Prontinho, dois, agora eu vou botar os parafusos aqui, é, Luiz Felipe lá de Pernambuco, grande abraço, meu amigo, tamo juntos, então, pessoal, é isso daqui, é simples demais, e quando você vai prender salto de sapato, quando você prende no parafuso, você dá uma segurança muito maior pro seu cliente, muito maior, eu costumo falar direto pra meus alunos, não tem nada mais horrível, não tem nada mais chato do que você entregar um sapato pro cliente, e você ficar assim, poxa, será que não vai soltar? Será que isso ficou legal? Será que o cliente vai gostar? Isso não existe, você tem que fazer um serviço, que fica muito bom, muito bom, só isso, que você fale, eu tô feliz com o meu trabalho, eu tô feliz com o meu resultado, pra quando o cliente fala assim, poxa, esse trabalho aqui, rapaz, você cobrou X, não ficou um pouco caro não, você fala, não, não ficou, sabe o que não ficou? Eu fiz o melhor, eu usei o melhor material, eu gastei o melhor do meu tempo, eu fiz com qualidade, eu fiz com amor, então, quando você faz um trabalho desse aí, é impossível o cliente não pagar o serviço, o valor do serviço que merece, eu falo direto aqui pro meu cliente, tem um cliente até semana passada aqui, que falou comigo, ah, tá muito caro, eu falei, ó, você quer que eu barateie o serviço? Se o senhor quiser, eu vou baratear o serviço, ele, como é que você faz? Ele falou, eu vou comprar um material, segunda mão, material péssimo aí, que não é muito bom, eu não gosto, mas como o senhor quer mais barato, eu vou comprar um material bem, bem forré, eu vou colocar, é mais barato, mais de compensação, não vai ter metade da durabilidade, que o que eu uso, vai dar, galera, eu não vou acabar de apertar, porque eu ainda vou, botar a palmilha, vou ter que tirar pra botar a palmilha, aqui é só pra dar uma dica pra vocês, tá? Percebam que tem três parafusos? Um, dois, três, ele nem ficou centralizado aqui, ó, esse aqui deveria estar um pouco mais pra cá, mas como já tinha um furo aqui do prego, eu botei no lugar, certo? mas eu vou fazer um furozinho aqui assim, ó, aqui, ó, pra ficar reto, mas tá vendo? Três parafusos, é assim que você tem que fazer, três parafusos, pra você conseguir prender bem, e você saber, que a sua cliente vai sambar, e não vai ter problema, ó, sambar e não vai ter problema, é assim que você tem que fazer, mas eu ainda vou ter que tirar, porque eu ainda vou ter que botar essa palmilha por cima, ó, vou ter que forrar, botar uma espumazinha aqui, e botar a palmilha por cima, então, não adianta eu fazer agora e desfazer depois, você já sabe mais ou menos o que eu quero fazer aqui, né, não é possível que você não saiba ainda, ali meu Deus do céu, deixa eu, deixa eu ver o que ele tá falando comigo aqui, deixa eu tirar essa ferramenta daqui, porque é certo daqui a pouco, meter a mão e jogar lá embaixo, é certo, hum, vamos, vamos responder quem tem dúvida agora, agora só dúvida, vamos lá, ó, esse solado só site, pessoal, esse solado só site aqui, ele é bom, mas ele é fino, então quem vai comprar esse solado aqui, toma cuidado, ele é bom, ele é muito bom, mas ele é fininho, tá, cuidado, cuidado, comprei solado aqui na Casa Romeu, ele é muito bom, grosso, solado bom, ou não, desculpa, foi na Casa Romeu não isso aqui, isso aqui foi em outra loja, certo, mas ele é fino, aqui tem outro largo, mais largo um pouquinho, é o prêmio, o da Amazonas, o prêmio, futsal, não gosto também, é um material meio, meio, muito, muito, muito fraco, não gostei, não gostei, então, aqui são dicas verdadeiras, viu, não é dica mentirosa não, não gostei desse solado, é muito fraco, muito, muito, muito simples demais, muito miudinho, esse aqui é um solado bom, é o Penta, da Amazonas, ó, Penta da Amazonas, é um bom solado, tá, só site, tá, solado só site, Penta da Amazonas, é muito bom esse solado, é, são poucos solados que batem nesse aqui, são pouquíssimos, pouquíssimos solados que batem nesse, tá, esse aqui é o de bota, já mostrei pra vocês no início da live, é um solado de bota, só, ele é trabalhado com viras, não use ele sem viras, que não vai dar certo, tá, a não ser que você mantenha a vira, já do próprio sapato, e pra você que não sabe, esse aqui é o solado de bota feminina, você compra ele já pronto, pra você usar, em botas que geralmente o solado se desmancha, você compra, esse aqui vende na Casa Romeu em São Paulo, tá, Casa Romeu, só se eu procurar na internet que você vai encontrar, é, boa noite meu amigo e professor, é o Marcelo, deixa eu dar uma olhada agora nos comentários de vocês, respondendo agora só as dúvidas, então quem tiver dúvida eu respondo, tá, só as dúvidas eu vou responder agora, vamos lá, dúvidas é conosco mesmo aqui agora, ô Deus, vamos lá, deixa eu ver, deixa eu olhar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, boa noite professor, limpei o resíduo da cola velha com acetona, além de ser mais barata, que o Tine limpou melhor, opa, muito bom, isso aí, só toma cuidado, viu que acetona descola aqui não é brincadeira, então, acetona em sapato é o maior problema, porque se tocar em uma parte que você não quer descolar, vai descolar, então se você é um curioso e fala, como é uma forma fácil de descolar um solado de sapato, acetona, descola demais, descola demais da conta, tá, se você pingar acetona, vai descolar, sem conversa, se eu morasse aí, com certeza, eu ia nesse café da manhã, comer o cuscuz, pronto, ia mesmo, a gente ia se encontrar lá, mas dá para você vir, viu Dandã, boa noite mestre Osmar, Lidia, o povo da live, atrasado, mas cheguei, Leandro Pânia, sapataria, Spachus, Fortaleza, lá no Ceará, um abraço aí para o Leandro, para todos aí, que fazem a sapataria, Spachus, gosto muito da dica, de cada vídeo seu Osmar, inspira, inspira mais ainda a gente, foi a Catarina Maria, um abraço Catarina, tudo bem? Que bom que você está por aqui, disse, bom trabalho Marcos, quando chegar, quando chegar um sapato com vira aqui, para costurar, é necessário fazer a troca da vira? Não, mas lembre-se de uma coisa, Dona Jusciara, olha só, toda vez que você for costurar um sapato, que tem vira, a vira, se o sapato não estiver bem colado, na vira, ele vai fugir, a vira vai fugir um pouco, quando você força a costura, a vira escapa, quem já pegou o sapato assim? Quem já pegou o sapato assim? Que quando você começa a costurar, essa vira aqui, essa borda, ela acaba saindo aqui para fora, ela se descola do seu lado, ela vai fugindo para fora, quanto mais você aperta a sola, ela escapa para fora, isso acontece, na maioria das vezes, quando o sapato já está com a cola vencida, então você força na sola, a vira escapa, então aí chega o momento, que você tem que fazer a recolagem da vira, e como ela resseca muito rápido, é a troca da vira, tá? Você tem que trocar a vira, é um produto barato, porém para você fazer a recolocação da vira, você tem que retirar toda a sola, toda a sola, sola, sal, tem que tirar tudo, para fazer a recolocação da vira, ok? A recolocação da vira. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem perguntou foi a dona Júciara. Tudo de bom, a carne de bode aí em Salvador, é... Isso aí, Leandro. Leandro, se quiser levar o Mazinho Chuteiras, no pacote, ele diz que está junto, é o quarto lugar na mala para mim, acho que ele diz que guarda um lugar na mala para ele, é isso mesmo. Eu adoro carne de bode, misericórdia, Dona Genivaldo, ele diz que guarda carne de pode, mas é de bode. Vou aí, tendem no café, vou aí também no café dos chapateiros. Sou de amparo em São Paulo, misericórdia. Venha, meu irmão, venha misericórdia, mas venha na fé, viu? Porque se você demorar muito, quando você chega de amparo em São Paulo para aqui, a carne de bode já voou. Principalmente se Dandan vim, a gente vai comer aqui, você não tem ideia, a gente quer nordestino, misericórdia, viu? Os cuis, então? Não? Hein, Mazinho? Se demorar muito, vai sobrar, não? Qual o número dessa broca? É... Eu nem sei esse número aí, vai ser dois, três, eu não sei, é a segunda mais fina, é a penúltima mais fina. Depois do almoço é feijoada no bar da tarde. Verdade. Lavanderia, lava e cinter. Boa noite, boa lavanderia. Tamo juntos. Mazinho Dandan, abraço, meus irmãos do Ceará. Isso aí. Luiz Felipe, olá, boa noite. Boa noite, Luiz. Tamo juntos. Sempre. Meu parceiro Gilmar, Gilmar, mestre Osmar, boa noite, cheguei agora e já curti. Gilmar, como é que tá a sapataria, Gilmar? Gilmar é um dos sapateiros que abriu a sapataria em 2022, tá? Gilmar, pode contar pra gente aí um pouco, Gilmar, nos comentários aí de como é que tá a sua sapataria. Como é que tá? Como é que tá a movimentação? A gente tá tendo cliente, tá tendo serviço pra fazer. Eu sei que começou há pouco tempo, como muitas pessoas que estão começando agora. Como é que tá? Dá um feedback aí, Gilmar. Gratidão, amigo. Consegui as formas. Ô, Luiz, que bom. Parabéns pra você, viu? Que bom que você conseguiu. É, o Randall conseguiu lá. Participei da live segunda passada. Falei que minha costureira tinha falado pra mim colocar uma sapataria. E hoje já chegou um serviço. um sapato para colar o solado. Opa! Boa! Isso aí. Lavanderia, lava e center. Lava, center. Isso aí, tá vendo? Maravilha. Começou, já tá chegando o serviço. Já tá entrando o serviço. Já tá produzindo mais. Já tá trazendo mais renda pro seu negócio. É isso aí. É isso aí. Tá bom? Agora só falta curtir, viu? Misericórdia. Só falta curtir. Bora, Mazinho. Nós vamos de jegue. Isso aí. Vende jegue que é rapidinho. Chega em menos de três meses. Boa noite, Mestre Osmar. Vale a pena comprar um tênis barato na promoção e substituir o solado duro por um solado de EVA macio e costurar pois só só vende tênis de cem reais nas lojas e site. Rapaz, o cabedal também não vai ser tão importante assim, tão bom assim, tá? Então, eu não sei, eu nunca fiz isso. Eu também não aconselho a fazer não, entendeu? Eu não aconselho a fazer. É melhor deixar isso quieto. Compra logo um bom que já vai dar tudo certo. Tive que parar de consertar por causa da demanda. Agora estamos investindo na produção e criação de calçados. Boa, Luiz. Isso aí. Muito bom. Qual cola você indica? Cola forte e cola PVC. As duas colas. Como é bom ser sapateiro? Porque é um serviço que não falta. Eu tô com tanto serviço aqui na minha sapataria pra fazer que eu tô até areado. Que legal ver essa palavra areado agora, viu, Dandã? Que bom. Galera, eu não sei, Dandã, mas areado é quando você fica desnorteado. Você fica sem saber pra onde começar. Sem saber pra que lado ir. Isso, em Sergipe, pelo menos, é quando você tá areado. Tá? Você está areado. Você não sabe pra que lado seguir. Você não sabe por onde começar. Você não sabe o que fazer. você não sabe nem dar o pontapé inicial. Então, você está areado, tá? Isso é cultura. Isso é cultura nordestina. Valeu, Dandã. Tamo juntos. Isso aí. O Dandã tá um pouco areado. Muito serviço lá. É... O Leandro disse quem trabalha bem nunca falta serviço. Jair Barreto, da Silva, Osmar, rapaz, você levou o reticulador? Eu nem fui lá, meu irmão, ainda. Misericórdia. Nem fui. Eu... E na verdade, eu nem vou amanhã, viu? Porque eu tô com a demanda aqui, eu não posso sair amanhã. E aí... É... Veja aí, qualquer coisa. Se tiver alguma coisa pra comprar, eu mando o motoboy levar lá. Senão, você dá um puninho aqui. Deixa eu ver. Boa noite, meu amigo e professor. O Marcos. Marcos Manuel. Um abraço, meu irmão. Tamo juntos. Dá um alô pra Recife. Meu prezado. Um abraço aí pra todos em Recife, tá? Todos aí em Recife, Pernambuco. Receba aí, seja abraçados aí por meu amigo Marcelo Manuel. Tôza em Recife, na Grande Pernambuco. É... Tire uma dúvida como fazer um molde desse solado. Ó, o molde desse solado é feito ou pelo solado velho ou pela própria palmilha do sapato. Essa é a dica melhor pra você fazer. Por exemplo, o que que eu usei aqui como molde? Eu usei a parte de dentro aqui eu usei a própria sola. Só que como isso aqui era de patão, a sola não ia servir mais pra você como molde, tá? Não ia servir mais pra como molde. Aí o que que eu fiz? Como eu já tinha tirado, eu risquei primeiro em um papel, fiz em um papel, e depois passei pra sola. Certinho? Então vamos lá. Pessoal, vamos convidar a mão de obra, viu? Abra a mão um pouquinho e vamos convidar a pessoa pra trabalhar. Vamos ensinar. Vamos ensinar. Poxa, você que tá um ano, dois anos, três anos, quatro anos na sapataria e não contratou ninguém ainda pra te ajudar, pra te auxiliar, pra futuramente ser um sapateiro assim como você, tem que abrir sua mão um pouquinho mais. Tem que inovar aí, viu? Pode ficar sozinho não, senão você não vai conseguir dar conta não. Tô lhe dizendo. Meu aluno lá no Rio de Janeiro, Jorge, Jorge Liberato, ele já tem pessoas trabalhando com ele. Não foi nem cinco meses ele já contratou pessoas. E é isso aí que tem que ser. Tem que contratar, tem que chamar pessoas pra te ajudar, pra ensinar. O que você recebeu de graça, deu de graça também. Não fica, não, vou ganhar meu dinheiro sozinho, não, não vou ensinar ninguém não, Osmar, peraí, né? Eu vou dar meu dinheiro. Não, não é dar. A pessoa vai te ajudar e vai fazer com que você prospere mais. E aí você vai dando um pouco pra aquela pessoa. Você vai dividindo, você dá um trabalho, você dá ajuda. É ajudar, o segredo é ajudar. Tá? O segredo é ajudar. Temos que dar valor ao nosso trabalho, fazer com qualidade, um bom acabamento e ter também uma boa estética. Exatamente, meu amigo Gilmar, isso aí. tem uma bota Timberland. Precisei trocar o solado, mas tive problemas, pois não achei o mesmo solado e coloquei um nada a ver. Ô Marcelo, aí fica difícil, meu amigo. Solado da Timberland, você não vai encontrar. O único que vão colocar pra você é o Elite. Esse aqui, ó, o Elite. Certamente você deve ter colocado ou o Elite ou o Detroit, que é um reto, um que é meio reto. É feão. O Detroit é feão. Ô negócio feio, danado. Então, é adaptação ali, tá? É uma adaptação. Eu já coloquei esse aqui algumas vezes. Hoje eu não coloco mais. Hoje eu faço adaptação pra manter o EVA original da bota Timberland, que é uma bota muito boa, confortável. Geralmente o pessoal usa muito em trilha, lugar frio. A bota é boa, a bota é confortável, tá? Então, não bota esse solado fraco aí não. Manda adaptar o solado. Abraço, Leandro, disse o Mazinho. É, cadê nosso grupo, rapaz? Ô, o Mazinho, tá por fora isso aí, viu, Mazinho? Tá por fora, cara. Você não criou o grupo ainda. rapaz, que Mazinho é esse? Dal, você mostrou agora há pouco um igual e disse que não tinha mais. Disseram aqui que não tinha mais. Não entendi muito. O solado desse aqui não tinha mais? Osmar, gostaria de saber se para pintar um sapato de tecido tipo escarpão se é necessário isolar ele com algum produto tipo cola branca para depois pintar ou se só precisa pintar direto. Ali, meu Deus do céu. Cola branca para quê, amigão? Não, não precisa não. Agora entendi. Ele quer dizer uma base, né? Não precisa. Só precisa forrar com uma fita crepe as partes que você não quer que sejam pintadas, tá? O solado, às vezes o salto, às vezes uma capa fixa. Não precisa pintar. Então você forra com a fita crepe. Caso contrário, não precisa. Quem não curtiu a live, curte, tá bom? Estamos chegando no próximo de 100 likes. É importante se você curtir. Tem muita vira rebelde que foge do lugar. É, Leandro, muitas. já peguei um sapato com vira na hora de costurar. Foi um trabalho danado. É, se não tomar cuidado você vai ter que costurar até a vira. Então o certo é fazer uma boa colagem, colar a vira primeiro, depois você cola o solado. O segredo é esse. Certo? Isso aí. Vamos sim. Joguei por aqui. Tem uns bons que aguentam a viagem. Opa! Muito bom. Tem um jegue aqui que aguenta a viagem, rapaz. Vamos sim. Tem um jegue por lá que aguenta a viagem. Ah, não! O jirico é bom. O jirico é bom. Ele aguenta. Vamos abrir uma filial aqui em Recife. Vai ficar rico. pois aqui os sapateiros são faladores. Aí tem muitos sapateiros bons, Marcelo. Tem muitos sapateiros bons. O que a gente faz, Marcelo? as vezes o sapateiro ele está sem opção de trabalho. Tá? Então, é assim. Eu digo porque eu também já coloquei solado que você falou aí. Então, eu fico um pouco de... Eu não posso falar dos sapateiros porque eu também já fiquei com esse tipo de solado. Já coloquei. mas o que que acontece? Hoje eu não coloco mais. Hoje eu não coloco mais. Tá? Você conserta mal, Osmar? Pois estou com dificuldades para comprar peças para reposição. Conserto. Peças para reposição eu compro na Casa Romeu. lá em São Paulo, viu? Casa Romeu. Boa noite. Eu sou Francisco da Petoplic aqui Nop, Mato Grosso do Sul, né? Ou é Mato Grosso? Um abraço, Francisco. Tamo juntos. Boa noite, meu amigo Osmar e a todos os sapateiros. Meu amigo Berga, um abraço. Meu mestre, meu pai, está completando 70 anos e está ali mandando um abraço. Ô, meu amigo, que bom, viu? Seu Francisco, felicidade para o senhor. Sucesso na vida. Segue firme, forte aí do lado do Berga e parabéns. Feliz aniversário, tá bom? Tamo juntos, meu amigo? Tamo por aqui. Tamo por aqui. Eu daqui, o senhor daí e a gente faz uma live bacana. Tamo juntos. Um abraço, seu Francisco. Abraço, Berga. Boa escolha de profissão, Gilmar. Bem-vindo à diversão, disse o Leandro para o Gilmar Santiago. Cheguei de paraquedas. O Francisco disse aqui. Deixa eu só fazer uma... Deixa eu só fazer uma conferência aqui. Rápido, pessoal. É que eu vou pegar. É que eu tô ficando sem meu retorno. E sem retorno é bom. Ou é legal. Mas parece que eu vou ficar... Eu não vou ter outra saída, não. Vou ficar sem retorno. Vamos lá. O retorno tá ficando escuro aqui. Misericórdia. Vamos continuar. Sou fabricante de rasteirinha. Opa, Francisco. Que bom. Se eu fosse para esse café, eu levaria uns litros de açaí. Podia levar, viu, Cris? Podia levar. Mas de manhã cedo, acho que a galera preferia o cuscuz com carne ensopado de cordeiro, viu? Mas depois que terminasse, quando tivesse umas 10h30 para 11h da manhã, o açaí entrava pesado. Mas venha. Faça isso não. Venha. Faça isso com a gente não. Venha. Mas venha na fé, meu irmão. Eu iniciei em casa há duas semanas. Está entrando o serviço. Gisélio. Que bom, meu amigo. Parabéns. Trabalho trabalhava numa sapataria e resolvi sair e iniciar em casa. Opa, muito bom. Um alô de Tocantins, José Carlos. Lá em Tocantins. Um abraço, viu? Para você e para todos aí em Tocantins. Osma, eu nunca acerto colocar a vira. Toda vez, na hora de colar, não encaixa. Silvia, o tempo da cola é a cola que você está usando e tudo isso tem que obedecer, tá? Colar no lugar certinho. Vê se você passou cola no sapato. Vê se você passou cola na vira. Uma hora para secar a vira bem. Então, toma esses cuidados aí que você não vai ter erro nenhum, tá? Aqui chega muito sapato da Visano com o sola para substituir normalmente. Um pé sempre está bom. eu tiro a sola inteira e guardo para usar de molde. Ela serve em muitas marcas. Aí, é só medir. Boa ideia, viu, Leandro? Boa dica. Eu não consigo fazer isso mais, não. Eu fico agoniado. Galera, estamos perto de 100 curtidas, viu? Quem curtir aí vai estar contribuindo para a gente fazer e completar aí 100 likes. A Denilson, boa noite, meu amigo, meus amigos e amigas. Foi a Denilson Morais. Marcelo diz, você mostrou há pouco um solado bem parecido com o Tiberland. Me mostraram esse grosso, mas não gostei. Daí, botei um bonito, porém macio. Boa. Osmar, qual a melhor borracha para fazer solado? Eu uso latex. É a que eu mais uso. O Mazinho falando quanto o Sirene. Posso? Eu vou fazer um vídeo colando essa vira, viu? Vou fazer do Sirene um vídeo colando essa vira para vocês verem. O Sirene está pedindo um vídeo como é que coloca essa vira. Ângelo, boa noite, pessoal. Suas palavras são muito, são muita bondade, gratidão, Deus te abençoe. Valeu, Ângela. Estamos juntos. Ângela, desculpa, Ângela, Ângela mana, viu, Ângela? Muito obrigado, minha amiga. Completei oito meses que abri. Boa, Gilmar. Muito bom. Opa, faltando apenas três likes para 100 curtidas. Boa noite a todos, amigos, sapateiros, a paz do Senhor Jesus e a todos. É Cristina Souza que está por aqui. Sou de Recife também, que é o Gilmar. hoje é um dia muito especial para nós. Aqui é comemorado o aniversário do papai, assistindo a sua live e adquirindo conhecimento com o nosso mestre Osmar. É uma satisfação. Papai adora suas lives. Abraço. Aqui foi o meu amigo Berg, lá no Ceará, que hoje é o aniversário do Sr. Francisco. Sr. Francisco, pessoal, para quem não sabe, é um seguidor da gente, acompanha sempre o meu trabalho aqui. é um veterano da vela guarda, é um fabricante de sapatos de ortopedia há muito tempo. Tem muito para ensinar, muito, muito, muito para ensinar. Então, é uma honra, viu, Sr. Francisco? Saiba que é uma honra, viu? Mais uma vez, feliz aniversário. Muito obrigado, porque no dia do seu aniversário, você está aqui me assistindo. Então, grato sempre, viu, Sr. Francisco? Tamo juntos. Já cheguei curtindo e disse a Ângela. Todo dia eu aprendo um pouco com você, professor. Que o Senhor Jesus abençoe você sempre e sua família também. É o Adenilson Moraes. Obrigado, Adenilson. Amém, viu? E o Murilo Sintra diz, Boa noite, mestre. Estou chegando agora. Valeu, meu amigo. Tamo juntos, Murilo. E meu parceiro, Depaju Sapateiros. Ou Sapateria Depaju. Osmar, momento de grande valor ver a foto onde um colega de profissão visto, visita outro no seu estabelecimento. Visita outro no seu estabelecimento. parabéns para o Joelson e dia a dia do Cris que postaram uma foto hoje um visitando o outro. Muito bom. Isso é bonito. Essa parceria, essa amizade é muito bom. Viu? Muito bom. Fiquei muito feliz com esse ato. Felicidades ao extremo. Que bom. Está bombando de serviço aqui, Osmar. Serão todos os dias. Estou assistindo a live e trabalhando. Isso aí, Gilmar. É isso aí. Parabéns ao seu pai, Berg. Ao seu Francisco. O Mazinho Chuteiras mandando um abraço para meu parceiro, meu amigo, veterano, seu Francisco. Lá no Ceará. Seu Francisco é o veterano. Então, seu Francisco, mais um abraço do Mazinho Chuteiras. Mazinho Chuteiras mandando um abraço aí. Vamos lá. Pessoal, vamos falar sério agora? Vamos falar mais sério ainda? Quer dizer, sério a gente sempre fala, porque o pessoal me acha meio doido às vezes e acho que não estou falando sério. Mas é normal. O que é ser sapateiro? Como você vai começar bem, sem dor de cabeça? Aprenda isso daqui. eu vou dar um tempo aqui de ler comentário. Misericórdia. Eu vou dar um tempo de ler esse comentário aqui. Eu vou te dar uma dica para você começar bem. Sabe? Começar bem. Começar bem e continuar trabalhando bem. Ganhando dinheiro sem dor de cabeça. Tá? Prepare-se para essa dica. Preste atenção. Preste atenção. deixa eu pegar algumas coisas aqui para falar com vocês de forma mais clara. Vamos lá. Vou pegar isso aqui que eu vou ter que fazer. Vou pegar um bota aqui. A gente vai conversar um pouco para vocês entenderem. Eu vou pegar esse aqui também. Vamos lá. Vamos aprender a trabalhar sem estresse. Sem sem muita agonia. Porque tem muita gente quando eu falo vamos trabalhar de sapataria vamos abrir um negócio aos mal não tenho dinheiro para investir. Eu não pedi para você investir nada. Eu pedi para você abrir um negócio. E sapataria é o investimento está mais em você em você querer. Preste atenção. Se você aprender aqui no canal costurar chuteira costurar tênis você já tem uma renda. Esse tênis foi o Marcos que costurou. Foi um aluno nosso que costurou. Tá? Não foi costurado aqui na frente porque o cliente não pediu e nem atrás. Osmar quanto você cobrou para costurar esse tênis? 30 reais. 30. 30 reais. com quantos dias eu aprendo a costurar? Um dia. Um dia você aprende a costurar. Um dia. Não, mas eu estou falando aqui na minha casa. Osmar eu estou em casa. Eu estou em Alagoas. Quanto tempo eu aprendo assistindo esses vídeos para aprender a costurar? Quanto tempo eu vou precisar para aprender a costurar? Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. E amanhã você vai costurar sapato. Amanhã você vai costurar sapato. Amanhã. É amanhã. você se levanta da sua cadeira vai na loja compre uma linha e uma sovela. Teste primeiro no seu ou em alguém da sua família. Pega o sapato usado lá e comece a fazer. Você vai aprender e você vai começar a ganhar dinheiro. Começando a costurar. Para você fazer um serviço desse aqui é uma bota que eu tirei o solado velho e vamos colocar o solado novo nela. Quanto custa um serviço desse agora? 2022. Agora. Eu vou usar um desse aqui. Eu vou usar um desse aqui. Um desse. Só que esse aqui não vai dar não. Vou ter que comprar outro maior. Esse aqui já estava aqui. Está vendo? Eu vou usar um solado desse. Deixa eu tentar forçar aqui só para vocês entenderem como é que vai ficar mais ou menos. Está vendo? Eu vou usar um solado desse. Aqui não dá não. Está pequeno. Mas eu vou usar um desse aqui. Eu vou comprar um solado desse por um certo valor. Digamos aí uns 28 a 30 reais. Vou colocar esse serviço aqui por 70. Cobrar 70 aproximadamente. Vou ter o meu lucro. Eu sei que eu vou gastar transporte. Vou usar cola. Vou usar linha. Então eu quero falar assim. 70. Pagou 30. Ele ganhou 40 reais de lucro. Não. Não. Esqueça isso aqui. A gente está falando de lucro não. Está falando de lucro não. você teve aqui sua 40 reais de diferenciação mas tem sua cola tem seu tempo você vai gastar energia tal mas você vai costurar na mão você vai lixar com uma lixa de mão uma lixinha de mão você vai lixar aqui passa cola passa cola no sapato bem na marquinha onde saiu o outro você está vendo a marca que você não é doido está vendo? Você está vendo aqui a marca onde era está vendo? Então você vai lixar nessa direção limpar bem na mesma direção e você vai encaixar o solado encaixou o solado com cola você colou depois você vem com a suvela vai costurando você vai aprender no mesmo dia se você procurar vídeo aqui no canal você vai ter vários vídeos ensinando você a costurar e você já vai fazer um serviço desses 70 reais você vai ganhar digamos que você ganhe 35 o seu lucro é 35 você teve que sair de casa para ir comprar o solado você teve seu tempo é justo o seu 35 reais é justo você costurou mais um tênis mais 30 65 reais você ganhou digamos aí uma diária só que amanhã você vai saber fazer mais coisas vai ter mais serviço porque quanto mais vai passar nos dias mais serviços vão chegando na sua sapataria então aí você vai fazendo mais coisas aqui o cliente mandou essa bota para a gente chute o que eu vou fazer nessa bota o cliente pediu para mim colocar o solado porque estourou estourou o solado da bota ó estourou o solado da bota estourou nós vamos tirar esse solado velho e colocar um solado novo depois vamos dar uma hidratada nessa bota aqui vamos hidratar tá vamos hidratar ela dar uma pintura nela aqui nós cobramos acho que foi se eu não estiver enganado foi 110 eu não estou lembrado bem 110 é um serviço mais complexo é o soladinho que vai se requerer mais um pouquinho de cuidado fazer uma hidratação 110 aqui serviço bem pago eu vou ter quase as mesmas despesas e você faz você faz porque o solado aqui ele vem pronto você vai comprar ele pronto entendi não é isso aqui não tá isso aqui é chuteira misericórdia mas você vai comprar o seu solado pronto certo você vai colocar é simples não tem agonia eu vou começar quando? quando eu arrumar um dinheiro para investir meu amigo você não vai abrir uma fábrica de carro não você não vai abrir uma fábrica de carro você não vai abrir uma indústria de cervejaria não você não vai abrir você vai consertar sapato não precisa essa 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 preparação sabe essa essa aproximação para a inauguração esse investimento deixa eu ver se o banco me libera que eu empreste um aqui para poder fazer preservada começa amanhã hoje não que é tarde de noite ninguém é maluco começa agora mas começa amanhã de manhã começa você vai fazer o que amanhã de manhã tem trabalho? amém parabéns Deus abençoe você permaneça firme no seu trabalho você vai ao médico tudo bem vai lá que Deus dê muita saúde para você você está indo para a igreja vai lá que Deus abençoe você e aumente a sua fé mas quando você chegar da igreja já que tem fé vamos botar essa fé em prática não fica não acorda e fica sentado esperando vou preparar um currículo para eu levar no teu lugar currículo é um caramba vamos correr atrás meu amigo vamos produzir mão de obra esse serviço não empata ninguém de trabalhar na empresa nenhuma nenhuma você pode muito bem começar assim trabalha pela manhã em casa e à tarde vou fazer trabalhar na empresa é uma renda extra e você tira de boa tranquilo suave não tem estresse a maioria que está aqui me assistindo que é sapateiro que aprendeu aqui nesse canal aprendeu na casa dele a maioria a maioria está em casa e hoje trabalha tá? hoje trabalha faz seus serviços tá aí na guerra tá produzindo tá ganhando tá ganhando seu dinheiro e você tá falando assim ó eu vou começar você vai ver eu vou começar rapaz eu tô aqui quase começando mas eu vou começar hoje não porque essa semana não porque essa semana eu tô aí numa vibe aí não posso gastar dinheiro e tá aí vai e vai e vai você entendeu? vou te contar uma história aqui que se ele tiver me assistindo ele vai confirmar pra mim não sei se tá assistindo não eu tenho um aluno que ele fazia hemodiálise quem tá me assistindo quem conhece sei lá entende um pouco sabe o que é hemodiálise tá? pessoas que tem problemas em rinal então ele o rindo dele parou então ele fazia hemodiálise e ele ganhava um é tipo um benefício não é de quem quem faz esse tratamento um benefício que tem quem faz hemodiálise e ele tinha esse benefício ele ganhava um dinheiro aí não sei quanto é também não me disse ele só falou que que tinha que tinha esse benefício só que ele ficou muito tempo fazendo hemodiálise quando foi um dia ele recebeu ligação de São Paulo dizendo que ele tinha recebido ele tava sei lá o sangue dele era compatível pra o rinque ele ser doado pra ele e tal e ele tava se enquadrava no sei lá como é que é não sei esses termos aí então ele teve que sair daqui de Salvador era por volta de umas 10 horas quando ele recebeu essa ligação de São Paulo ele teve que sair daqui uma hora da manhã pegar o voo acho que foi meia noite aqui meia noite só sei que foi direto coitado mal turma o banho saiu desesperado pra São Paulo chegou lá apresentou documento no aeroporto o aeroporto o pessoal lá teve que abrir um voo pra ele de emergência não é um voo é uma vaga no voo seguinte que ia sair é tipo um negócio lá que ele falou é tipo um é como se fosse uma lei que pra quem tá fazendo esse tipo de transplante pode pegar um voo mais rápido beleza vamos lá vamos pular essa parte quando ele recebeu essa doação do rim que ele fez o transplante dele dois meses depois ou três meses depois que ele se recuperou o benefício que ele tinha cortou cortou o benefício dele ele não teve mais benefício a única coisa que ele teve receber gratuito era um remédio que ele toma até hoje tá mas ele cortou o benefício dele então ele recebeu um aviso que o benefício dele ia acabar ele recebeu um aviso e ele tinha um negócio lá auxílio não sei o que lá era isso aí então no último mês ele falou Osmar eu vi um vídeo seu aqui eu vi um vídeo no youtube eu quero conhecer você porque eu tô com dinheiro aqui que foi meu último auxílio eu quero aprender porque eu fiquei muito tempo sem trabalhar eu fazia mó diálogo não podia trabalhar ficar muito tempo hoje meio que eu tô parado parado eu não sei e aí é ele começou ele começou ele não esperou ele não parou pra pensar ele começou hoje hoje já tem uns quatro anos hoje ele tem uma sapataria uma baita de uma sapataria sabe então assim tem gente tem gente que parece que você olha assim poxa não vai dar pra ela começar não mas ela começa ela toma atitude começa mas tem gente que você fala não aquilo ali dá pra começar se ele começar ele vai arrebentar mas ele fica assim rapaz não dá não você sabia que nem dá é porque eu nem sei sabe eu nem sei se dá pra começar acho que não vai começar sabe por que eu nem sei então é tipo assim tem gente que nem empurrando ela vai então toma atitude parte pra cima que você consegue que você vai ficar igual a todos meus alunos que estão aí estão trabalhando e estão falando Osmar eu não tenho condição de dar conta dos serviços que eu tenho não tenho condição eu tô falando que você vai enricar não eu não tô dizendo isso eu tô dizendo que você vai ter renda em qualquer lugar que você chegar se você se mudar pra São Paulo pra o Rio pra Santa Catarina Mato Grosso do Sul Bahia, Sergipe aonde você chegar você vai falar assim olha pronto cheguei vou estabelecer meu negócio amanhã você tem serviço amanhã você tem serviço você sabia disso é disso que eu tô falando é isso que eu tô oferecendo pra você tem isso aqui é um tipo de serviço que também corre e vira solado e estourou ressecou ficou guardado vamos correr e vira aqui vamos fazer uma solinha bonita pra ele tá é um dos serviços aqui dessa Patria Sergipana essa bota também que eu mostrei pra vocês e é praticamente isso pessoal é praticamente isso essa é a forma que eu uso é a tática que eu tenho pra incentivar a nossa profissão aos nossos colegas de profissão é isso que eu falo e se você é um dos que se acham se sente motivado vai em frente não pare não eu tô aqui pra ajudar é só falar comigo que a gente troca umas ideias e você vai em frente tá muita gente aqui mandando parabéns pra seu Francisco ó ó é sou grato a Deus por ter um pai professor é o professor do coração enorme até hoje aprendo com ele obrigado pai por tudo falou aqui o Berg para o seu Francisco tá seu Francisco com certeza é um paizão e pode ensinar o melhor aí pra o Berg quer dizer acho que o Berg não aprendeu tudo né porque pro Berg saber tudo vai ter que esperar chegar a idade do seu Francisco quando ele chegar da idade do seu Francisco que ele vai saber tudo porque a nossa profissão o Berg sabe muito bem disso ela se renova a cada dia então a gente nunca é 100% profissional sempre falta um pouquinho mais sempre falta um pouquinho mais você corre 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 quando você chega lá você percebe que precisa aprender um pouquinho mais seu Francisco sabe muito bem o que é isso o Berg também eu aprendi a costurar sozinho só observando há um ano e meio atrás que aprendi muito bom muito bom é deixa eu ver aqui deixa eu pular aqui vamos lá essa profissão você leva pra qualquer lugar que você vá tranquilo eu nem o que que foi de que que foi não aqui é isso aí é isso aí deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui show show de bola bacana homenagem aqui pro seu Francisco tudo de bom aqui tá top parabéns seu Francisco por mais uma primavera e por todas as alegrias que leva que leva os clientes isso aí é bom saber que a gente tem amigos parceiros e pessoas veteranas como seu Francisco são pessoas que infelizmente são poucas que ainda tem no Brasil poucas porque aqueles que sabiam mesmo eles se foram foram nossos avós os nossos pais alguns ainda tem pais vivos como seu Francisco que é um veterano e tá aí pra ensinar ainda é uma pena que poucos tiveram oportunidade de aprender o que ele aprendeu mas é a vida que segue Berg vai ser o responsável por levar essa profissão em frente e por pegar tudo que seu Francisco ensinou e por chamar pra mais outras pessoas porque seu Francisco já tá aí querendo se aposentar querendo agora só praia rio andar de cavalo mas o Berg tem a missão de tocar em frente a profissão tocar em frente a essa profissão e ensinar pra mais pessoas tá certo é aquela semente né você pega a semente daquela árvore planta ali já é outra árvore que vai botar mais semente pra nascer mais lá na frente e vai espalhando tem que ser assim se não for assim não vai funcionar tá certo tudo certinho galera tem mais alguma coisa que vocês querem me perguntar tem aí tem se tiver fala logo Anderson Anderson Rocha um abraço meu irmão tamo juntos tem mais pronto pessoal não esqueça não esqueça de sair daqui e ir lá no meu Instagram direto pra lá nem nem pensa de sair pra outro lugar direto pro meu Instagram como é arroba sapataria sergipana qual outro Instagram que você deve seguir é spachus que é a sapataria do meu amigo é Leandro outro Instagram que você deve acompanhar são colegas de profissão Mazinho Chuteiras muito bom Dandão Sapateiro tem mais algum Instagram pra gente conhecer aí dos nossos colegas aí do moto dos nossos colegas tem mais algum Depaju Sapateiro não sei se tá sapateria Depaju ou Depaju Sapateiro arroba spachusoficial é a sapataria Eder Eder boa noite meu amigo tamo juntos então galera vamos aí seguir nossos colegas e vamos dar vamos fazer essa rede aí de colegas de profissão para que um esteja sempre compartilhando o trabalho do outro e saia muito bom viu é tudo de bom valeu meu parceiro Marcelo tamo juntos meu irmão até segunda no mesmo horário galera segunda-feira no mesmo horário e olha só eu vim pra essa live correndo não pude preparar nada segunda-feira vai ter um kit do Solvelas aqui pronto pra sortear pra vocês tá bom é arroba sapateiro depaju tá arroba sapateiro depaju sapataria sagipana no meu Instagram você segue lá sapataria sagipana direto não esquece de me seguir não arroba sapataria sagipana arroba sapataria sagipana outra coisa que eu esqueci de avisar pra vocês não sai não semana que vem tem live só pra membro ou desculpa sorteio só pros membros do canal tá só pra membros do canal então quem é membro do canal vai ter essa oportunidade agora de ter um privilégio porque você é membro do canal você já contribui com o meu canal um tempão e até hoje você não teve um diferencial apenas algumas dicasinhas quando me pedem né porque quando me pedem é claro eu mando um vídeo mando coisa os membros do canal tem essas morais aqui você que não é membro do canal que ainda não é se torne porque semana que vem vai ter sorteio apenas para membro vai ter pra todo mundo e vai ter só pra membro só que os membros vamos começar a tratar essas pessoas como eles me tratam muito bem eles eles contribuem com o meu trabalho aqui eles contribuem eles pagam eles pagam pagam 19,90 29,90 pra poder tá aqui no canal pra poder dar essa moral desse apoio mostrar pro youtube que meu canal tem um certo valor meu canal não é não é um canal é um simples canal então essas pessoas merecem também da minha parte como é que eu posso dizer um carinho a mais então eu preciso fazer isso e a partir da semana que vem uma vez por mês os meus membros as pessoas que contribuem com o meu canal contribuem diretamente diretamente terão uma moral que também eu vou precisar eu tenho que dar essa moral pra esse pessoal tá eu tenho que dar porque é uma forma de eu contribuir de eu respeitar essas pessoas de eu ter um diferencial tá certo então meus membros as pessoas que contribuem com minha comunidade segunda-feira na live tem sorteio só pra vocês se falar assim mas você só tem três membros no canal o sorteio vai ser pros três os três acabou eu boto de um a três os membros escolham automaticamente quem não é membro não vai poder comentar só vai comentar quem é membro aí os três quem acertar o número ganha é simples assim eu sou direto vou fazer um sorteio pra todos e vou fazer um só pra membros então os membros vão ter a oportunidade maior pra poder ganhar o seu kit ganhar um brindezinho do canal é mais do que justo tá certo qualquer valor que você contribui aqui no canal você está ajudando muito muito tem várias formas de você contribuir tanto diretamente aqui como no primeiro comentário fixado tem um contato ali que também é a nossa chave certo um abraço a todos isso é a live de membros é Leandro um abraço a todos e ficou a dica segunda-feira tem live pra membros vai ter pra todo mundo quando estiver perto de encerrar a live eu tiro os comentários e boto só pra membros e aí os membros participarão desse sorteio por isso eu estou convidando você estou te convidando a se tornar membro do canal vocês estão convidadíssimos a se tornar membro do canal pra poder participar dessa dessa como é que eu posso dizer dessa corrente dessa corrente de apoio vocês me apoiam daí eu apoio vocês daqui e vamos em frente contato mais uma vez apareceu aí embaixo de Solvelas 719-870-53312 é o meu contato vocês vão falar diretamente comigo e vocês vão comprar Solvelas se vocês quiserem vai contribuir também com o canal tá certo um abraço fiquem todos com Deus segunda-feira estamos aqui amanhã tem vídeo novo no canal vamos ver se a gente coloca uma vira aqui que foi a do Serena que me pediu pra vocês aprender colocar esta vira essa vira aqui vocês vão aprender colocar tá certo eu vou ensinar pra vocês um abraço meus amigos fiquem todos com Deus e até segunda-feira não esquecendo vai no meu Instagram arroba essa Patria Sergipana tá no meu Instagram arroba essa Patria Sergipana e me segue lá mas é pra me seguir agora não é amanhã não é hoje tá e vídeo novo amanhã tá certo valeu meu amigo tamo juntos seu Francisco um abraço meu amigo feliz aniversário e felicidade pro senhor muitos anos de vida aí tá bom e quando tiver um tempinho vem comer um acarajé aqui em Salvador comigo tá certo um acarajézinho com pouca pimenta um pouquinho de pimenta muito não mas um pouquinho pelo menos dá viu e a gente joga duro aqui um abraço meu amigo eu sei que o senhor não gosta de cuscuz então a gente come um acarajé